Trabalhei essas rimas com muito cuidado Dessa vez pra tentar falar de amor O amor que eu sinto por vocês, alerquinas de todos os cantos do Brasil Muito obrigado, um beijão no coração de todas, valeu Que amor é esse, sem explicação, só sei viver, só sei sentir, essa paixão O teu olhar, o teu sorriso me leva a imaginar Meu sonho realiza Poder te falar O quanto é importante para mim E o que me fez chegar até aqui foi o que eu sinto Mais que infinito Me traz paz Se eu pudesse te mostrar, eu te mostrava Mas não dá, eu não consigo É forte demais É sem interesse Aonde você vai, vou com você E aonde eu vou, você está sempre comigo Meu vilão mais temido Só sei Que eu amo o teu jeito, o teu cheiro Toma seus defeitos, mesmo sem te tocar Nunca te abracei, te senti, mas eu tenho certeza Esse dia vai chegar Esse dia vai chegar E quando chegar Vou poder te falar Com todas as forças Te amo cá Eu amo o teu jeito, o teu cheiro Toma seus defeitos, mesmo sem te tocar Nunca te abracei, te senti, mas eu tenho certeza Esse dia vai chegar E quando chegar Vou poder te falar Dedico a você, Cauã Meu amor de fã Meu amor é esse É explicação Eu sei viver Posso sentir Essa paixão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que amor esse, sem explicação Que amor esse, sem explicação